salve rapaziada dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez aí de novo aí mano como sempre mano todo mundo sabe meu canal é desse conteúdo como tá tirando o lag do Free Fire beleza aí antes de começar o vídeo aí deixa o like aí se inscreva no canal mano que a gente tá comenta de me inscrito faz isso daí em todos os vídeos então agora se for mais enrolação agora um abraço do vídeo o que que vocês vão fazer mano vocês vão entrar no seu telefone beleza que não sabe aí é uma técnica de código para quem não sabe o que é código aí vocês só usam os códigos no telefone na verdade tem a maioria dos celulares tem código e esse código pode ser para tipo formatar do seu celular para ver informação do software e para ver informação da bateria esses códigos vocês podem usar vocês vão clicar no seu telefone beleza lembrando aí mano eu vi esse tutorial aí no martins é feio tá deixando o canal dele na descrição aí os créditos o que que vocês vão fazer agora mano vocês vão colocar asterisco jogo da velha 9900 jogo da velha depois que você colocar aí mano vai aparecer essas coisas aí mano agora que é bem importante cara vocês tem que desativar é ativar só apenas essa opção mano debug led vocês vão ficar nele vocês vão tá em logo vocês coloca raiva eu não vou colocar aqui mano porque quando você coloca vai o celular vai reiniciar beleza lembrando aí mano para vocês não ativar nenhuma dessas opções mano por favor cara que aí essas opções pode estragar com seu celular celular então é isso mano é não sei se é só vocês clicarem voltar beleza mano depois você ativar daí mano pode ter certeza que o que o freefly não vai mais travar lembrando aí que só vai tirar o leg não vai fazer milagre não vai rodar um j1 menino outra beleza mas é isso mano então rapaziada mano é isso mais um vídeo espero de coração que vocês tenham gostado mas se tiver gostado aí já sabe cara inscreva no canal mano comenta aí se você está gostando do vídeo e comenta aí se você esquece salve no próximo vídeo vídeo beleza todos os vídeos todos os vídeos não mano agora vou só vou tá mandando salve mano um dia sim um dia não beleza então vocês comentem aí deixa o like aí a gente tá comenta de inscrito então muito obrigado por ter assistido a gente se vê no próximo vídeo falou a gente tá comenta de inscrito então a gente tá comenta de inscrito então eu vou te ajudar aí no próximo vídeo Obrigado.